Fala aí pessoal como vocês estão aí quem fala é o Eliseu vocês estão no canal Eliseu Júnior Importações e Tecnologia vamos fazer nesse vídeo um produto um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a gente tá trazendo aqui um robozinho aspirador a gente pegou ali na Shopee e custou um pouco mais de 50 reais se é bom ou ruim vamos estar conhecendo depois da a vinheta bom pessoal então estamos com a caixinha aqui desse robozinho inspirador e vamos fazer aquele unboxing maroto só para ver o que que vem aqui e antes de mostrar que o conteúdo da caixa vou mostrar aqui os detalhes da caixa primeira coisa pessoal dá para notar que ela chegou bem amassada tá bem fuleirinha aqui a caixa aqui tem algumas informações do produto que é o tamanho das medidas dele que ele tem 19 cm por 19,5 de espessura e pesa 380 gramas dá para ver que a caixa é bem levinha a segunda embalagem aqui duração de 90 minutos de trabalho então deve é funcionar por uma hora e meia vamos ver se isso é real tempo de carregamento que 44 horas e carregamento aqui ele suporta 5 volts a bateria dele que pelo jeito deve ser de 1200 miliampere horas depois a gente vai testar isso para ver se se confere essas informações aqui de carregamento e de funcionamento tá o peso dá para notar que é bem levinho pessoal aqui na caixinha tá tudo em chinês as informações aqui já a gente vai ver que tem aqui aqui dentro aqui tem as cores tá então tem preto e branco vocês podem botar aqui na caixa tem preto e branco esse aqui é o branco tá acho que deu para você dar aqui que esse aqui é o branco e na pontinha que tem informações em chinês e inglês que na outra ponta tem as mesmas informações que tem aqui na parte de baixo e isso não tem nada mais para mostrar para vocês só para vocês verem que a caixinha chegou bem amassada bem fuleirinha fiz a compra desse produto da shopee vou deixar link dele na descrição desse de outros produtos também lembrando que vocês fazendo sempre aquisição dos produtos dos links ajuda a gente a trazer outros produtos tipo esse daqui esse produto chegou bem rápido para mim só demorei nem nem duas semanas para chegar chegou muito rápido e veio da china tá não veio da shopee do brasil não veio da china então vamos voltar vamos ver o que tem aqui na caixinha aqui tem impossível filtro pronto aqui a cabo que precisa de carregar não abrir isso aqui mais fácil né vamos abrir isso daqui para ver o que realmente tem esse aqui nessa embalagem e eu não conheço esse tipo de produto pessoal aproveitando que eu tô abrindo aqui já vou convidar vocês para estar se inscrevendo aí no canal para deixar aquele joinha esperto aí para fortalecer compartilhar o vídeo também ative as notificações para que outras pessoas possam ver esse vídeo pessoal esse aqui deve ser uma das escovinhas ali para colocar na parte dele na hora que for montar ele é um fio para carregamento pode notar aqui que ele vai vir um pininho então deve ter alguma entradinha para colocar esse pininho e entrada usb aqui vem algum velcro ali para proteção esse aqui deve ser para fazer a limpeza ali do produto esse aqui deve ser um filtro para limpeza para pegar o sujeirinho e acho que é outra hélice ali para montar depois então vamos deixar esse aqui de lado o que mais tem aqui na caixinha aqui já tem um bichinho pequenininho mesmo pessoal bem leve mais nada aqui na caixa deixa de lado essa caixa aqui agora aqui tem um manual pelo jeito esse modelo aqui deve ser 8 8 19 né só as informações de como vai fazer a montagem aqui do produto tá tudo em chinês tá tá tudo em chinês então pouco interessa isso para gente e vamos enfim tirar o robôzinho aqui aqui na caixa embalagem bem simples não tem nada demais tá bem simples e vocês podem notar aqui esse espaço aqui provavelmente deve ser para montar as hélice que a gente já vai tentar fazer isso aqui agora se não for muito difícil e colocar aqui prontinho a pessoal outra coisa e segue nas redes sociais que aí quando tem alguma ofertinha um produto interessante como esse se for muito bom eu ponho lá para vocês links então vamos acompanhar a gente nas redes sociais se for legal vou fazer um vídeo vou colocar lá ao funcionamento dele tá então dá uma seguida da gente aí nas redes sociais o que desse para evitar dele tá ligando essa chavinha aqui que dá para colocar de volta não dá então acho que impede dele tá ligando a gente não tá ligado e tá ligando a bateria então pessoal tá montado isso aqui então em colocar isso daqui vamos pegar uma negócio ali pela imagem para gente ver se coloca aqui isso aqui ou não tira ali pessoal, eu acho que isso aqui vem aqui, ou não tem algo aqui grudando será que isso aqui vem aqui, pessoal, ou não eu acho que não vai, a gente vai ver aqui primeiro sem vamos ver primeiro se tem bateria isso aqui, eu não tenho a menor ideia de como funciona isso, não sei se vai limpar bem ou não mas a gente vai fazer teste vou perguntar para minha mãe que limpa a casa direto se limpou ou não e a gente está fazendo aqui os primeiros testes aqui vamos ligar aqui para ver se tem bateria isso aqui primeiro vocês podem notar aqui que ele está funcionando aqui tem um ledzinho aqui, vocês podem ver um ledzinho aqui vou desligar aqui o botãozinho aqui é bem simples, então pode ter cuidado para apertar para não quebrar, porque é bem simples vamos ligar de novo, pessoal dá para notar que ele não faz tanto barulho assim mas a gente vai fazer o teste agora então vamos parar aqui a gravação e vamos aos testes valeu vamos lá Se inscreva no canal! E aí 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 Se inscreva no canal. Bom pessoal, vocês notaram aí que eu deixei o takezinho rodando, inclusive deixei o take até maiorzinho um pouquinho com o funcionamento aqui do nosso querido robôzinho aspirador. E adiantando para vocês aí que limpou tudo direitinho, vocês até notaram que precisava bastante sujeirinha, respeitando sua faixa de preço, lógico. Bem da horinha o produto, mas vocês sabem que no mercado tem outros robôs aí com funções muito melhores do que esse robôzinho aqui. Bom, já vou adiantar para vocês algumas informações que é o que vocês querem estar sabendo. Primeiramente pessoal, a duração desse robôzinho aqui, levou em torno de 20 a meia hora ali ele vai trabalhar. Eu fiz os testes, então ficou entre 25 e 30 minutos o funcionamento dele. Então não é muito tempo. Se você for fazer a limpeza de cômodos muito grande, provavelmente ele não vai nem terminar, tá? Mas aqui em casa que é bem pequeno aqui os cômodos, tamanho bem tranquilo. Aqueles apartamentos mais modernos que são pequenininhos também, vocês podem ter certeza que ele vai fazer a limpeza de um cômodo bem tranquilo. Aí tem um detalhe, tempo de carregamento. Eu fiz os testes também, demorou em torno de 2 horas, 2 horas e meia para fazer o carregamento. Fazendo a conexão com a tomada, usando aquelas tomadinhas de celular, USB de celular mesmo. Demorou em torno de 2 horas, 2 horas e meia para fazer o carregamento. Porém, já obtive informações aí de pessoas que demoram em torno de 4 horas para fazer o carregamento. Então, pode ser que demora um pouquinho mais que isso, mas testando aqui, a gente, né, dando informações para vocês. Outra coisa, pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês. Se você não tirar essa chave aqui não, ele não vai funcionar, tá? Assim, ele não vai sair andando, ele vai ficar parado. Então você tem que tirar isso aqui para começar o funcionamento. Durante o tempo que eu até coloquei, né, tirei ele para vocês darem uma olhadinha, mas tem gente que vai ficar meio perdido. Então, tem essa informação. Outra informação, pessoal, que é aquele paninho lá que eu fiquei perdido no começo. E aqui, ó, ele... É para isso, tá? Você tem aqueles verão que você pode colar ele aqui. Tem uma fita dupla fácil aqui para colar. Então, você pode colocar ele aqui, umedece ele e ele meio que passa um pano junto aí que a gente vai ficar limpeza. Esse teste, sinceramente, eu não cheguei a fazer e nem sei se eu vou fazer, tá? Aí vocês vão me perguntar aí se eu limpo ou não limpo. Limpo. Lógico, dentro da sua faixa de preço, limpo bem, tá? É recomendado o produto, desde que esteja na faixa de preço que eu falei para vocês ali, entre R$55,00 e R$65,00 ele está bem comprado. Até R$70,00 aí que você acha, às vezes, aí está bem cobrado. E... Para interessado nesse produto ou outro, tem link na descrição. E, pessoal, já adiantando, você que gosta de fone de ouvido, tem telefone com entrada tipo C e tem dificuldades, tem esse fonezinho aqui, ó. Inclusive, eu vou deixar passar o card, que é um vídeo do que eu fiz ali com o Poco F3, mas já testei em outros diversos smartphones. E também é um fone bacana que vai estar na descrição o link para fazer a aquisição, caso tenha interesse, tá? E... O vídeo é esse, então, pessoal. Espero que tenham gostado. Já, novamente, convido para... Deixa aquele joinhinha. Compartilhe o vídeo. Se inscreva e marque as notificações. E se inscreva nas redes sociais também. Aguardo vocês nos próximos vídeos do canal. Valeu! E se inscreva no canal.